E aí galera, é a continuação daquele vídeo, que o vídeo lá meu amigo me falou Que está dando lag e galera, ele está ficando de noite Aquele vídeo lá meu amigo descobriu sem querer, eu visei pra ele E ele ligou de novo, vamos continuar Vamos voltar para casa que já está de noite Eu não gosto de ficar de noite porque ele colocou, nossa, deu lag Meu amigo, meu que mora comigo no Minecraft Tá bom de entrar E eu tenho, saiu de novo Deve estar muito lag pra ele também Eu musquei logo porque ele colocou no difícil Tem um monte de monstro E um monte de creeper E está muito difícil de matar eles Aí já começou a aparecer E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver rápido galera Porque uma vez eu vim aqui Tentando explorar e morri Vamos correr carinha Ah, saiu de novo Ah, corre Ah, vou morrer galera Vou morrer Oi 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 Não posso falar Olha pra minha amiga agora Porque eles tem uma situação Aí ele saiu de novo Aí ele saiu de novo Deve estar muito lag pra mim Faz tempo que eu estou entrando Está muito lag Deixa eu entrar dentro da minha casa galera Desculpem por aquele vídeo anterior E Eu só ia fazer É um pedaço do vídeo Aí ele aqui Meu amigo Vou falar pra ele dormir E aí Vamos dormir Vamos dormir Ah sim Ele fez essa casa Depois ele falou Se eu queria dormir Se queria dormir não Se queria morar com ele Eu falei que queria Aí ele me ajudou a pegar minhas coisas Da minha escada Minha escada Minha escada não era nada Boa Aí E essas O que é isso Vamos ver se aqui tem carvão Aqui galera Não sobra nada Deve estar muito lag Porque ele não deve estar chegando Vamos catar alguma coisa No meu baú secreto Que que ele está me batendo Que que ele está me batendo Quem está me batendo Vamos dormir vai O que que eu falo pra vocês Ah eu vou dormir galera E vou encerrar esse vídeo Tchau 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 Tchau